Esporte. O vice-presidente Hamilton Mourão visitou o Centro Paralímpico da cidade de São Paulo. A delegação brasileira se prepara para competir nas Paralimpíadas de Tóquio, no Japão, que ocorrem entre 24 de agosto e 5 de setembro. A delegação brasileira é a segunda maior da história do evento, com 253 integrantes. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, percorreu as instalações do Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, onde atletas se preparam para as Paralimpíadas de Tóquio. Garra, determinação. O Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo é o maior do país. O esporte é algo que nos faz ter mais saúde, nos faz viver melhor, e pessoas que já têm deficiências e podem se tornar, vamos dizer assim, partícipes da sociedade, por meio do esporte, olha, isso não tem preço. A Paralimpíada de Tóquio será disputada de 24 de agosto a 5 de setembro e o Brasil estará presente em 20 das 22 modalidades. Isso mostra a força do esporte paralímpico. Hoje, só a equipe de atletismo está indo com 64 atletas. Desses 64, todos estão entre os melhores do mundo, brigando por medalha. E eu tenho certeza que essa equipe não é só grande em quantitativo, mas em qualitativo também. A expectativa é grande também para Eliseu dos Santos, na Bótia. A expectativa é melhor, né? A gente está trabalhando aí durante, agora foi durante 5 anos, né, como teve a pandemia aí, para ir lá e fazer o melhor. A gente treina para ir buscar o ouro sempre, né? Então a gente está treinando para ir buscar o ouro.